Quem precisa do GTD? O GTD é pra todo mundo? Isso é uma dúvida comum, porque, pelo fato, né, vejam só, temos aqui este senhor em uma capa de um livro usando terno e gravata. O que que isso quer dizer? Não é um músico, não é uma dona de casa, não é, sei lá, a presidente do Facebook aqui, a Sheryl Sandberg, né, na capa. É o David. E, querendo ou não, isso passa no estereótipo, mesmo aqui que ele tá com a camisa aberta e tal. E o GTD, o David vem fazendo um esforço nos últimos anos pra provar que o GTD é assim pra todo mundo. Ele é, poxa, eu, Thaís, vou usar o GTD de um jeito, ele usa de outro jeito. Se o meu filho, Paul, for usar o GTD, ele pode usar, só que vai ser do jeito dele. Por quê? Porque as pessoas têm necessidades diferentes, têm estilos de organização diferentes. Tem gente que gosta de lista, tem gente que odeia lista, tem gente que prefere, que é mais visual, tem gente que é muito mais das planilhas. Então, cada pessoa é de um jeito, cada pessoa se organiza de um jeito, cada pessoa tem suas próprias necessidades. Poxa, se o Mark Zuckerberg for usar o GTD, vai ser diferente do que, sei lá, o Robert Donner Jr. Gente, o Robert Donner Jr. está fazendo coaching de GTD. Vocês têm noção? E o que eu quero dizer é o seguinte, se o homem de fé usa o GTD, gente, não tem porquê a gente não usar, certo? Quando o Hulk começar a usar, aí sim vai ser legal também. Mas é isso aí, gente. Então, assim, o GTD, sim, é pra todo mundo. Então, ah, eu sou estudante, serve pra mim? Serve muito. Tô na época do vestibular? Serve. Opa! Demais, queria eu ter aprendido o GTD quando eu estava estudando no vestibular. Ah, eu tô desempregada, serve pra mim? Serve super. Sou aposentada, serve pra mim? Serve muito pra você, serve pra todas as pessoas. Mas cada pessoa vai adaptar o GTD ao seu próprio estilo, à sua própria vida. E é importante falar isso, gente, sabe por quê? Porque muitas vezes, né, por eu, eu acabei me tornando referência no método GTD, certo? Porque se você digita lá GTD no Google, vai aparecer o vídeo organizada, vai aparecer a Thaís, porque eu já crio conteúdo sobre isso há muitos anos. Realmente, sou apaixonada pelo método GTD, falo mesmo, tá? Fico até tomando cuidado pra não parecer uma coisa muito religiosa. Mas é porque realmente acredito eu sei como o método muda a vida das pessoas, como muda a mente. E o que eu quero dizer com isso é, toda vez que eu posto, né, no blog, ou aqui no canal, ou em outros canais, né, sobre como eu uso o GTD, as pessoas sempre falam, ah, Thaís, eu gosto de ver como você usa o Tudoist, porque daí eu faço igual. Ou então, ah, Thaís, eu tentei usar o Evernote que nem você, mas eu não gostei. E eu sei que mostrar como eu uso é muito importante, assim como ver como outras pessoas usam o GTD é muito importante, porque os exemplos fazem parte, né, desse aprendizado, acho que é legal. Só que você precisa adaptar o GTD pra sua vida, porque não existe um jeito certo de usar o GTD. Não existe. Não existe você usar 100% do GTD. Apesar de a gente falar que tem aí o caminho do faixa preta, o caminho da maestria no GTD, isso é mais um fator de qualidade, de como você encara a sua prática, sabe? De melhoria contínua, do que um ponto mal que você chega na metodologia. Então, assim, o GTD tem que se adaptar da sua realidade. Se você pegar e me falar assim, Thaís, eu uso só a regra dos dois minutos, né, que é uma regra do GTD. Se algo leva até dois minutos pra você fazer, faça na hora. Mesmo que seja de menor prioridade, porque daí isso não vira um gargalo em você. E o propósito dessa regra é, porque é mais rápido você já tirar esse negócio da sua frente, já executar, do que armazenar numa lista pra fazer depois. Enfim, não tem sentido isso, né? Então, você já faz. Essa é a regra dos dois minutos. Aí, a pessoa fala, eu só uso a regra dos dois minutos. Eu tô usando o GTD? Sim, está, sabe? Então, assim, você tem que adaptar o GTD à sua vida. Não existe maneira certa ou errada de fazer o GTD. Existem boas práticas que você vai aperfeiçoando, mas, assim, não tem essa de usar 100% do GTD. O que é 100% do GTD? É o quão bom a gente pode ficar em uma habilidade. O quão bom a gente pode ficar em tocar violão, por exemplo. O quão bom a gente pode ficar em falar inglês. Não existe limite pra isso, sabe? Porque é uma habilidade. O GTD é uma habilidade pra vida toda. Então, assim, não se preocupa no seu nível de uso do GTD. O importante é que você pegue cada uma das coisas que você vai lendo e você fala, ah, isso funciona pra mim no momento. Eu vou aplicar. O que não funciona pra você, não aplica. Tá tudo bem. Você tem que adaptar a sua vida, entendeu? Isso é incrivelmente importante. Eu falo isso porque muitas pessoas, às vezes, deixam de usar o GTD porque acham que não estão fazendo certo. Ah, achei muito complicado. O que exatamente foi complicado? Porque não é pra ser complicado, sabe? O GTD, ele é um método feito pra ser simples. É que eu vejo que muitas vezes a gente já vem com hábitos antigos de organização de produtividade que acabam prejudicando o nosso aprendizado de um método assim. Tanto que quando eu comecei a fazer os cursos oficiais lá do David, a ver o sistema do David que é incrivelmente simples, gente. incrivelmente simples, sabe? Eu comecei a ver, nossa, como eu tô complicando a vida querendo linkar uma coisa com a outra e fazer isso e fazer aquilo sendo que é pra ser simples. E quanto mais eu fui na fonte, quanto mais eu simplifiquei o meu uso do GTD mais eu me dei bem, sabe? Então, assim, é isso. É isso. Sempre voltar na fonte, sempre voltar no simples é o que funciona pro GTD, gente. Tchau, 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 tchau.